Ó, tá gravando já? O importante é ser feliz e ignorar e diz que me diz O importante é ser feliz e ignorar e diz que me diz A vida é curta, é poupada, é planta de mico Porque por essa lindada é difícil pegar o peito e sor Isso é soqueiro, não é estar sozinho Muito menos disponível pra entrar no mal pra mim A vida é curta, é poupada, é poupada, é poupada de mico Porque coração que manda é difícil pegar o peito e sor Isso é soqueiro, não é estar sozinho Muito menos disponível pra entrar no mal pra mim Para com essa conversinha, minha amiga é ilusão Procurar uma paixão, beba pinga com limão Satisfaz a sua vontade, tá pura realidade Hoje eu tô comprometida com a cachaça querida O importante é ser feliz e grumar e diz que me diz O importante é ser feliz e grumar e diz que me diz A vida é curta pra perder, tentar admito Porque coração brindado é difícil pegar o petiço E ser sorteiro não é estar sozinho Muito menos disponível pra entrar no meu caminho A vida é curta pra perder, tentar admito Porque coração brindado é difícil pegar o petiço E ser sorteiro não é estar sozinho Muito menos disponível pra entrar no mau caminho Tudo é louco, yeah, yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri